No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo Finalmente, vamos trazer aí novamente os vídeos de notícias, de informação, de opinião Aqui no canal, que fazia já um tempinho que eu não tava trazendo, né Gurizada? Trouxe ontem o vídeo referente ao jogo, né? No Gravinar a Torcida, de Grêmio 3 e Guarani 1 Quem não assistiu ainda, pelo amor de Deus, assista lá, né Gurizada? Acho que o YouTube não tá entregando muito porque Vim nos últimos dias aí não trazendo tantos vídeos Como era de costume, mas pretendo, dessa vez, de fato Pretendo voltar a trazer vídeos diariamente Antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pelo OneFootball O melhor aplicativo de futebol Lembrando que com OneFootball vocês vão ficar sempre ligados aí Nas tabelas de qualquer campeonato de futebol do mundo Vão também assistir os jogos da Bundesliga Vão acompanhar os jogos de tempo real do seu time do coração E claro, ficar sempre ligado das notícias do mundão da bola Pra baixar é muito simples, cara É de graça, é no Android, também no iPhone E é só você colocar aí o celular A câmera do seu celular aqui na tela Tem um QR Code aparecendo, mano Vai lá, coloca e baixa Ah, mano, tu tá no teu próprio celular? Então clica no link que tá na descrição desse vídeo Ou no comentário fixado Beleza? Baixa aí o OneFootball Vamos lá então, gurizada Algumas novidades aí Pra alegria de uns e infelicidade de outros Começamos com o Edilson, né? Edilson sentiu no último jogo agora contra o Guarani Vai ficar aí uns 15 de 10 a 15 dias afastado Ele decidiu sair quando ele sentiu já Pra não forçar e não causar uma lesão ainda maior Então como ele já estava mal Ele sentiu ali um pouco a coxa esquerda Dele, opa, vou sair Porque senão isso aqui pode piorar E aí ele resolveu sair Deu a entrada pro Rodrigo Que, cara, jogou muita bola Eu gostei do Rodrigo demais, mano Rodrigo Ferreira aí O novo lateral direito do Grêmio, né? E, falando em lateral direito Quem treinou foi Léo Gomes Isso mesmo, Léo Gomes Que vai ser relacionado aí Pro jogo contra o Operário Já que o Edilson não vai viajar, né? Por ter sentido Quem vai viajar então no lugar do Léo Gomes No lugar do Edilson Vai ser o Léo Gomes E o titular deve ser o Rodrigo Ferreira Léo Gomes voltando a treinar Voltando a jogar bem Ele só não está com aquela explosão ainda, né? A condição física é uma parada que ele vai Está evoluindo aos poucos Porque voltando de lesão Depois de dois, dois anos Dois, três anos sem jogar É complicado, né, Grudado? Então vamos torcer pra que o Léo Gomes Se resolva, né, cara? Consiga se recuperar bem E conseguir aí Agregar alguma coisa aí ao Grêmio Também temos mais uma informação, tá? Ferreira Ferreira está com uma lesão crônica Isso mesmo, Grudado Ferreira tem uma parada Que muita gente não sabe, tá? O porquê que ele não está jogando mais Daquela forma explosiva Arrancando, partindo pra cima Que nem antes Porque ele não está com uma condição física Muito boa Ele tem uma Uma lesão crônica na coxa direita É uma coisa que assim, ó No treino Ou no Durante a semana Ele faz trabalhos, né? Pra recuperação e tudo mais Chega no jogo Como no jogo Tu tem que ter uma intensidade maior Ele já começa a sentir Então é por isso Que o Ferreira não vem Numa Numa Crescente, né? A gente nunca mais viu ele evoluir E muitos jogos aí Ele deixa de jogar Pra evitar uma possível lesão Maior ainda E, cara, é bem complicado Essa lesão aí Crônica dele Pode Pode não ser resolvida Tão Tão facilmente Porque Estão há um Bom tempo Já trabalhando Pra resolver Esse problema do Ferreira Que ainda não se tem Um Não se tem uma Uma evolução, né? E com isso O Biel Já está Conseguindo A titularidade É, gozada O Biel Passou por Janderson E passou por Elias Só pra você ter uma ideia E o próprio Janderson Já está passando Na hierarquia Pelo Elias também É a informação que a gente tem O Elias foi muito criticado E ganhou muitas oportunidades Só que nas últimas Não tem demonstrado Tanto o seu valor E nos treinos E também nas partidas O Janderson e o Biel Têm entrado aí Um pouco melhor E devem ganhar mais chances Biel como titular Janderson De repente Na reserva Elias Vai ser ainda Trabalhado Pra ver o que vai ser Feito com o jogador Né? Se ele vai ganhar mais chances Por agora Se vai ficar um pouquinho No banco Porque o Elias Tem muito potencial Ele tava jogando Em posição errada Antes, né? Porque ele joga Como ponta Seja esquerda Seja direita Mas como Centralavante Não tem como Mas nesse jogo Cara, ele errou Muito gol Errou muito gol Gols que, cara Colocar um zagueiro Ali fazia, entendeu? Então A torcida pegou muito no pé O Roger também Não gostou E vai ser trabalhado aí Eu acho que Até o psicológico Do jogador Que a gente vê Que ele tá muito nervoso Porque futebol A gente sabe Que ele joga Ele tem bola no pé Mas ele chega Muito nervoso Na hora dos jogos Na hora de decidir Na hora de ser Objetivo Conclusivo ali Na hora de fazer o gol Beleza, gurizada? Então é isso aí O Gomes tá voltando Esperamos que ele se recupere bem Ferreira e Edilson Esperamos que ele se recupere Também das suas lesões Esperamos que o Elias Volte a jogar Como Como Não como antes, né? Porque ele nunca jogou No profissional Assim, uma sequência Como um craque Mas a gente espera Que ele evolua Para ser tratado aí Como um craque Daqui um pouco, né? Vamos esperar E acreditar Que o Elias Eu falei Ferreira? Acho que não, né? O Elias Que o Elias Retorne Jogando bem E o Biel, cara Biel e Edilson Cara Se os dois entrarem bem Que entrem bem também, cara Obviamente A gente vai torcer A gente vai apoiar O jogador que tiver ali Críticas Só Quando for necessário Enquanto o jogador Estiver ali Honrando a camisa Jogando a bola dele Tentando dar tudo Se Vamos apoiar Vamos acreditar sempre Beleza, gurizada? O vídeo vai ficando por aqui Não se esqueçam Baixem o meu futebol, cara É muito importante Vocês baixarem Pelo link que está na descrição Que isso aí ajuda demais Aqui o canal Valeu, gurizada Cara Até o finalzinho Desse vídeo Eu quero trocar uma ideia Com vocês Papo Copeiro, tá? É o projeto de podcast Que eu tenho Com os guris Está muito sensacional Estamos trazendo Convidados bem interessantes Está saindo uns papos Bem da hora Então vai lá, mano Te inscreve no Papo Copeiro Também Procura aí no YouTube Papo Copeiro Que vocês não vão se arrepender E eu estou voltando aí Aos poucos, gurizada Minha vida aí está conturbada Todo vídeo eu estou falando isso aí Mas é porque é real Porque vocês sabem Que eu não era assim, mano De ficar faltando dia De trazer vídeo Ou de trazer só um vídeo por dia Eu trazia dois vídeos por dia Ou até mais, né? E eu ando aí Meio mal da cabeça, assim, mano Com um bloqueio criativo Um monte de coisa Até parei com o Quai E o TikTok Não estou mais postando muita coisa Mas faço lives ainda Na boia também Todos os dias Pelo menos isso Eu ainda consigo Manter uma frequência Mas é isso aí, gurizada Em breve vai ter novidades Em breve a gente vai estar 100% novamente E quem está comigo aí, mano Quem me acompanha Quem torce por mim Eu sei que assistiu esse vídeo Até o final E vai comentar Eu assisti até o final Beleza? Pode comentar aí Eu assisti até o final Eu quero saber Quem é que ficou até o final mesmo Comenta que é muito importante Para mim, cara Para mim me sentir aí Um pouco acolhido Um abraço Tamo junto Valeu Falou e fui Tchau 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 Tchau